E aí Piazada, beleza? Como é que cês tão? Tô tranquilo? Show de bola! Olha só Piazada, então hoje vamos conhecer Frulin, mapa disponível aí no Modihub para todas as plataformas, olha que show! E uma coisa, ultimamente eu tava mostrando aí bastante mapas grandes, uns bem grandes inclusive, então esse mapa agora é o inverso, ele é bem pequenininho, ele é pequeno, isso aqui é para maquinários pequenos, para quem gosta de jogar isso sozinho, offline, maquinário pequeno, no máximo médio porte, a série da fazenda aí é apertadinha assim, bem mesmo simples mesmo, bem simplão mesmo, do interior mesmo, bem show de bola, Piazada, mas a decoração tá muito bonita, né? Ela tem assim um ar da Alemanha, né? Não foi baseado em nenhuma região específica, mas a arquitetura sim é lá da Alemanha, tá? Tem 17 não, 14 campos, né? Tem uma área florestal, pontos de venda, enfim, todas as coisas básicas, né? Mas bem show, Piazada, vamos lá conhecer que vale a pena, né? Mas antes, né? Se inscrevam lá, Piazada, se inscrevam lá, né? Compartilhem o vídeo, dão o like, né? Isso não custa nada e ajuda bastante a gente aí, né Piazada? Vamos divulgar o nosso farm aí pro povo passar e gostar mais, né? Do nosso farm aí, né? Beleza? Então, bora lá pro vídeo. Aí, ó, já começamos, então, na porta de casa mesmo, aí, ó. Olha só. Guardar roupa, né? Sempre pro lado de fora de casa, dormir na porta da casa, ó. Vem, acho que não deixa nós entrar, né? Tá louco, ó. Olha só que show, Piazada. Ó, esse, essa quinta, né? Como chamam geralmente ali na Europa, né? Esse quintal de casa aqui, essa sede, eu apresentei, isso aqui veio um pacote de construções, eu apresentei no mode, nos novos modes aí, né? Que veio. Eu vou deixar no card aí, sim, pra quem não assistiu os modes lá, vou deixar aí, daí, pra vocês assistirem. Então, aqui, o que nós temos aqui, né? A casa, que é essa parte aqui da frente, né? Óbvio, né? Já tá ali o Tiger, né? É, o portãozão aqui de entrada. E aqui temos garagem, né? Garagem, mais garagem. E aí, ó, que top. Os lugarzinho pra se esconder aqui pra cima, tomar. Olha, tá enroscando, umas lugarzinho pra se esconder, tomar umas coisas, né? Vai, ó. É que os caras gostam de jogar xadrez, hein? Tá bom. Vamos conhecer o resto aqui. Aqui, é mais... Aqui, daí, já... Esse aqui vem... É outro edifício, é outra construção. Primeira construção é a casa e aquela parte ali da frente, ali, ó. Aqui já é uma outra construção, que faz a parte do silo que fica ali. Então, aqui, garagem, silo, ok, top. E aqui você já tem acesso pra fora, daí também, né, ó. Olha aí, cara. Mais construção. Mais uma garagezinha aqui, né? Silo Multifruit. Multifruit. Serve pra todas aí. E daí, tem um outro pacote. Outro pacote não, né? Outra construção do pacote, que é esse estábulo aqui, né? Essa estrevaria pras vacas aqui, né? Aí, ó. E cabe 45 vacas aqui, ó. Olha aí. Deixar fechado aqui, senão as vaquinhas fogem, né? Daqui você vem tirar o leite, né? Olha aí. E aqui você vem dar o trato pra elas, né? Vem dar o trato pras bichinhas, ó. Cocho da água, lá no fundo. Vem tirar o esterco, né? Olha que top, pesado. E essas vacas aqui, ó. A gente já começa com elas, hein? Olha que top. Ó, temos o cercadinho de cavalo aqui, né? Olha. Nossa, tá zerada de água aqui, ó, né? Alimento também. Não, água até tem. Não tem. Mas tá aí, ó. Tem o cavalo. Tudo aqui, né? Mas não quer fechar? Aê. Não tem muito o que mostrar, que nem eu falei. Não tem muito. É que é pequeno. Vai ser meio que tudo a pé, ó. Aqui a gente já vai saindo a fazenda, ó. Vai. Te embora lá. As coisinhas aqui. Ó, esse aqui, esse silo, vem junto também naquele pacote que eu falei. Então, esse silo aqui, na verdade, não é silo, né? É um fermentador. Então, aqui você vai fazer... Aqui você não tem o gatilho pra acessar aqui. Você tem que vir pelo menu. Aí você vai fazer silagem, de palha, capim, feno e de restolho. Faz até de palha que faz silagem. É muito show, cara. Olha aí. Cara, eu gostei dessa decoração. Bem do interior mesmo, cara. Bem pequenininho, assim, apertadinho, cara. Olha o tanque de leite. É, daí aqui, ó. Ainda temos mais o galinheiro. Com as galinhas junto, ó. Olha que top. Ih, olha aqui, ó. Isso aqui fugiu. Isso aqui fugiu. Mas, cara, tá bem show. Vamos aqui na frente, aqui, ó. Aí tem até um... Um banhadinho na frente de casa só pra criar umas RAM, né? Ficar coaxando de noite. Mas, é. Top, né? Olha. Cara, eu gostei, cara. Muito show. Vamos ver, então, aqui, o restante aqui da maquinária, o primeiro, né? Vamos ver aqui. Ó. Não tem. Básico. Dois tratores só. Uma colheitadeira, né? Só a plataforma aqui. Algumas maquinárias pra você mexer com o capim, né? Porque você já tem as vacas ali, né? Os animais. O PDA, olha aqui, ó. Falei, é pequenininho. É pequenininho. Aqui você nem tem acesso a esse lago aqui. Aqui já tem corto, o caminho aqui pela beira mesmo aqui, ó. Mas você tem, bom, questão de jogo, né? De jogabilidade, você tem tudo, ó. Comerçando de animais, né? Estufo, pasta de ovelhas. Inclusive, é teu também isso aqui, né? Pasta de ovelhas. Você tem lá as inas de aquecimento de biomassa, ó. Tudo. Estruturador de escombro. Em questão de jogabilidade, você tem tudo aqui, né? Calcários, sementes e fertilizantes. Depósitos aqui, eu não tinha visto. Olha. As fábricas, né? Você já tem algumas fábricas aqui também disponíveis, né? O BGA. O BGA é diferente, cara. Não é o tradicional do jogo, né? É o padrão. Nosso mercado, posto, loja, oficina. Então, tem uma cidadezinha aqui também, ó. Tá bem, bem showzinho, ó. Daí, o que que a gente começa, então, né? A sede, o campo aqui na frente. Mais um campo lá atrás. Tem esse outro aqui. E esses mais aqui embaixo, né? Onde que tem, então, as ovelhas aqui, ó. Pois o resto você tem que ir comprando, ó. Só que essas outras aqui pelo meio, você não compra, né? Só mesmo os campos, ó. Esses outros você não consegue. Você não tem acesso daí, ó. O que mais aqui? Aqui, os animais, então, que a gente começa, né? As vacas, as ovelhas. A gente já começa com ovelhas. Ó, tem um galo aqui perdido. No meio de 10 galinhas. E o cavalinho, o rope. Olha só. Missões ativas. Fábricas. A gente tem aquele fermentador de silo ali, né? Fermentador de silo. Aquele fermentador de silagem. Que não faz de capim, de feno, restouro e de palha. E a estufa grande também, ó. Que a gente tem. Então, vamos dar aquela voada pra gente ver, né? Já vamos voar aqui pra gente ver. Pronto. Tá aí, ó. Então, essa é a quinta. Legalzinha, né? Trabalhar com maquináriozinho pequeno. Aqui fica bem tranquilo. Ó, o nosso campo. Nós temos aquela campo lá na frente. Com a veia. E esse campo de pastagem aqui atrás, ó. Já tem uma leira no meio aqui, ó. Ó, pra quem gosta de relevo. Os relevos são bem leves, tá? Não tem muito morro. Mas é bem, assim, bem leve o relevo. Aqui, vamos lá pro nosso outro pedacinho de terra. Mais um campinho aqui. E aqui é nosso também, ó. Então, daí aqui. Aí dá até pra pegar esse negócio aqui. Aqui é nossas ovelhas, aí, né? Então. A estufa, né? A estufa grande que a gente já começa. Um ponto de venda aqui, né? Ah, não. Aqui é o comerciante de animais, ó. Olha aqui, ó. Aqui é o comerciante de animais. Ele é um pouco diferente. Mas aqui, ó. É o comerciante de animais. Então, ele tem umas estruturas diferentes, né? Não é assim só os padrões do jogo, ó. Tem até um pontinho de água aqui, ó. Olha que chique. E, ó. Aí, tipo, ali em cima, tem umas casas ali. É da decoração. Aqui a gente não tem acesso, ó. Aqui já trava. E aqui a gente vem para algumas fábricas. É tudo apertadinho, né? Tudo apertadinho. Esse é pra quem curte maquinário pequeno. Bastante árvores. Aqui tem mais um... Deve ser ponto de venda, né? Então, são tudo estruturas novas, ó. Ele fugiu um pouco do... Olha, um banquinho aqui, ó. Pronto para o cara pescar a verde rio aqui, ó. E aqui, então, é um depósito... Ó, o cara... Deixa eu ver aqui. Eu acho que é aqui. Vou abrir o PDA aqui. Porque aqui acho que o cara fez... PDA... É, ó. Calcário, semente e fertilizante. Um depósito aqui, então... Eu usou o palheiro aqui para depósito de... Depósito não, né? Isso aqui é para comprar. Acredito eu. Para você comprar semente, calcário e fertilizante. É. Não é depósito não. Não tem lugar de descarga. E aqui no fundo, então, é mais um... Vamos dizer assim, uma vilazinha de fábrica aqui, ó. Ou um parque industrial, né? É. Está mais para o parque industrial. Porque aqui só tem fábrica daí, né? E as fábricas padrões do jogo, né? Mas está bem top, cara. Aqui, agora, vamos conhecer o BGA, ó. O BGA também é diferente, ó. É isso aqui. Esse aqui, acho que é um morro, inclusive. Acho que eu até apresentei esse aqui. Esse BGA aqui. Mas bem legalzinho. E aqui não está falando, ó. Tem pouco morro, né, ó. Bem leve, assim, o relevo, ó. Ah, cara. As decorações estão bem legais, cara. Olha. Campamento aqui na veia do mato. Mercado. E aqui já é fim, né? Já nem tem mais acesso para lá, ó. Aí no lago também, você já nem vai mais lá para dentro do lago. Fica tudo por aqui. A cidade, propriamente dita. Temos aqui alguns pontos de venda, né? Tem um calçadão, né? Não, e olha aqui, ó. Olha a casinha do lago aqui, ó. Olha que show, pesada. A casinha do lago aqui, ó. Top, hein? Olha só. Olha aqui. Gostei, cara. Daí para lá você já nem tem mais acesso, não. É só até aqui mesmo. Aqui, ó. Essas cerca-vivas não tem colisão, tá? Para quem achar a cerca, deixa eu ver. A cerca, não. A cerca daí aqui tem. Mas as cerca-vivas aqui, ó. Não tem colisão. Então, não tem muito problema de enroscar aqui no andar na cidade, né? Claro, você na cerca aí, nessas outras coisinhas, né? A loja é aqui, ó. Você tem o mercado na frente aqui. E a loja é atrás do posto aqui, ó. Na verdade, isso aqui está mais para um e-commerce, né? Você faz o pedido na internet e recebe aqui atrás, no posto aqui, né? Você recebe aqui, daí tem a oficina ali. E aqui é a rodovia da entrada da cidade, ó. E ali vai reto e vai embora. Acho que para cá é. É, daí aqui a gente volta para a nossa casa. Olha só. Alguns morros nesses pedaços de mato aqui, né? De reflorestamento aqui, ó. E aqui a gente já volta para a nossa quinta. Então, está aí, ó. A grande cidade. Olha que chove, ó. É só daqui para lá, ó. Até lá no fundo daqueles mato lá, ó. Daí, acabou. Mas, cara, para o cara fazer uma fanzendinha pequena. Para usar aqueles tratorzinhos pequenos, né? Os aradinhos pequenos. Todas aquelas coisinhas pequenininhas. Cara, vale a pena, cara. Vale a pena. Para trabalhar sozinho, tipo um trator 4x2, né? Simples. Olha que vale a pena, cara. Beleza, então, pesada? Não se esqueçam lá de se inscrever. Compartilhar o vídeo. Curtir. Beleza, pesada? Que eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Aquele abraço para vocês. Fui! Fui!